No protocolo desta reunião, obrigada pela presença de todos. Um instante de sua atenção, por gentileza. Quero informar que esta reunião está sendo gravada por questão protocolar e pela organização deste evento. Mantenham seus microfones desligados, usando o chat para perguntas. O Rotary Club de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Com a palavra, o presidente Roberto Souza. Muito obrigado, diretora Nancy Regina de Souza Lima, do nosso protocolo. Hoje a nossa querida Beth Torres deve participar, mas estava com problema de voz e já justificou aqui para a gente com alguma antecedência. Eu peço então para que a Isabelle coloque lá a nossa abertura oficial, percutindo o sino. Muito bem. Eu peço agora para que todos façam referência à nossa bandeira nacional. Muito bem. Saudando a nossa bandeira nacional, eu já saúdo companheiros, autoridades, visitantes e convidados, agradecendo a presença de todos. Sejam bem-vindos à 22ª reunião ordinária do Rotary Club de São Paulo, sob o lema Imagine o Rotary Club de São Paulo, com satisfação do início a essa reunião, apresentando a prova quádrupla do que nós pensamos, dizemos ou fazemos. É a verdade, é justo para todos os interessados, cria boa vontade e melhora e melhores amizades e será benéfico para todos os interessados? É nisso que podemos pensar diariamente para colocarmos em prática. Eu apresento agora e já cumprimento todos os aniversariantes do mês. Aí está na tela projetados todos os nomes. Eu desejo muita saúde, muita prosperidade. Obrigado a todos os aniversariantes do dia 11, ao Alfredo Cotaiti, ao Arthur Teixeira Mendes, ao Luiz Eduardo Soeire, que faz aniversário hoje, neste dia 11, né? Ao Roberto Amadeu Milani, ao Fernando Matos e ao Luiz Álvaro Menezes. Todos fazendo aniversário neste mês de janeiro. Que todos tenham muita saúde, muita alegria, muita energia. E continuem dando a sua colaboração de forma ininterrupta para o engrandecimento do Rotary Club de São Paulo. Agora seguem alguns avisos. Este mês, até em decorrência dos feriados, das pessoas viajando e também da diagramadora, do jornal, do boletim que estava viajando, nós teremos a publicação esta semana, portanto, com alguns dias de atraso, mas justifica pelo início do ano. O Boletim Servir, com muitas informações, muitas notícias e também com as fotos da nossa festiva, que aconteceu lá no Hotel Meliá. Também já foi colocado no grupo de associados e também por e-mail o link para o acesso às fotos da festiva. Então lá você pode baixar, você pode imprimir, você pode compartilhar, encaminhar para familiares e amigos e para aguardar também. com a lembrança desse encontro muito agradável, nessa confraternização que aconteceu na noite do dia 20 de dezembro, lá no Hotel Meliá, na Avenida Paulista. Nós teremos também já a organização, a realização da festividade relativa ao centenário do Rotary Club Rio de Janeiro. E como bem lembrou a companheira Nancy e também outros companheiros aqui que estão na telinha, é importante fazer a reserva principalmente do hotel ou do Sheraton, ou dos hotéis da região, para evitar correria de última hora, né? E também escolher lá os eventos e já fazer as reservas. tudo que é programado com antecedência traz maior tranquilidade, né? E o centenário do Rio vai ser uma ótima experiência para nós, porque o nosso centenário vem depois, né? Já está aí na tela conosco o presidente Irineu de Mula, presidente da comissão do centenário, e o presidente já eleito para o próximo mandato que vai me suceder. Teremos também, no próximo dia 18, né? Na próxima quarta-feira, a posse de cinco novos sócios, o que revitaliza o nosso clube, é com muita alegria que vamos realizar essa cerimônia de posse presencial, aqui no quinto andar do Rotary Club de São Paulo, as posses do Luiz Brás Cavenaghi, do Luiz Fernando Rangel de Camargo Fidelis, do José Ernesto de Souza Bittencourt Rodrigues, do Cristiano Grácia Conopla e do Silvio Aureliano. E a Isabelle vai abrir, ainda hoje à tarde, a lista de confirmação no grupo de associados, porque nós teremos, então, uma novidade nessa nossa reunião presencial do dia 18, quarta-feira que vem. O serviço será de buffet self-service. Nós teremos um buffet novo, é o mesmo buffet que atende ao Rotary Club São Paulo Norte e ao Rotary Club São Paulo Sul. Houve uma ótima recomendação desses dois clubes, e vamos fazer, então, essa estreia com o novo buffet que vai nos atender em fevereiro e em março, porque em março eles mudam para a Bahia, então teremos que procurar uma outra solução. Estamos vendo até a possibilidade de fazermos uma, manter a reunião presencial aqui, já que temos duas por mês, né? Na primeira quarta-feira de cada mês e a terceira quarta-feira de cada mês, nós estamos pensando em fazer uma aqui mesmo, a presencial, encontrando um outro buffet, e uma outra experiência seria, então, na terça, quarta-feira do mês, fazermos a reunião fora, em algum restaurante aqui da região, a nossa querida Nancy e também a Poli estão vendo essa possibilidade. Na semana que vem vai ser uma reunião muito profícua, muito importante, porque além da posse dos novos sócios, nós teremos a palestra do governador Augusto César. O tema é Clube Satélites. É um tema bastante polêmico e, de certa forma, complexo. Há companheiros que concordam, outros que não conhecem muito bem e, às vezes, necessitariam de uma informação a respeito do que são os clubes satélites, como são formados, representam uma concorrência ao próprio clube ou não. Então, é isso que nós saberemos na semana que vem, com a presença do governador Augusto César, que já se dispôs a fazer essa apresentação. Nós convidamos para esta reunião de companheirismo o governador Nahri Chikani para falar sobre perspectivas para o ano de 2023 para o Rotary Clube de São Paulo. Nós começamos com o pé direito, já com a admissão dos cinco novos sócios e teremos um ano muito desafiador também, como foi e como foram os anos durante a pandemia e, agora, retornando tudo a uma situação quase que normal. Nós teremos, então, muita coisa para evoluir, muitos caminhos a seguir para conseguirmos, então, vencer 2023, já passando o bastão para o nosso presidente Irineu de Mula, também ajudando aí nos projetos e fazendo o Rotary Clube de São Paulo crescer cada vez mais. Por falar em crescer, eu aproveito para relembrar, como tenho feito com a prova quádrupla, algumas partes do nosso estatuto, do nosso estatuto social. No artigo 5º do nosso estatuto social, quando você fala em estatuto, muita gente fala, nossa, já vem coisa burocrática, ou coisa, às vezes, até chata. Mas tem partes que são muito interessantes. Bom, por exemplo, o objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando. Quatro itens. Não é pouca coisa, né? Quatro itens. O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir, e é o que estamos realizando hoje, e vamos realizar outras reuniões de companheirismo até o final da minha gestão, no final de junho. Segundo, a difusão de altos padrões éticos na vida empresarial e profissional, o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e a valorização da profissão de todos os rotarianos como oportunidade de servir à sociedade. E, nesse aspecto, nós voltaremos com as reuniões presenciais, também trazendo a pílula profissional, para que todos os novos sócios e mesmo os sócios que já são veteranos possam falar sobre a sua atividade empresarial. Até porque, às vezes, o companheiro muda de atividade ou tem alguma novidade na sua área de atuação, e é bom que todos saibam. Até porque, o quarto item do nosso objetivo está relacionado com isso. Qual é o quarto item do Estatuto e do item objetivo? A propagação da compreensão, da boa vontade e paz entre as nações através de uma rede mundial de profissionais e empresários unidos pelo ideal de servir. Então, eu sempre faço uma checagem sobre o seguinte, todos os que participam da reunião, todos os associados, sabem o que o outro companheiro, o que a outra companheira faz profissionalmente, e sempre eu tenho a informação de que não. a gente acaba se esquecendo do que o outro faz e, por isso, dificulta até uma rede importante que podemos utilizar quando precisamos de serviços que temos aqui entre os associados do nosso Rotary Clube de São Paulo. Muito bem, eu vou agora... Boa tarde, turma. Olá, boa tarde, Carlos Liviosa, tudo bem? Boa tarde, Ana Maria Poli, boa tarde, presidente Irineu de Mula, boa tarde, Sérgio de Castro, o jornalista decano do jornalismo rotariano, Sérgio de Castro, aí também dando o prazer da sua presença. E, como eu estava dizendo, enquanto a gente aguarda a participação, vou até pedir para a Márcia e para a Isabel dar uma ligada com o governador Nahitikani, para ver se ele confirma a participação dele, falando sobre as perspectivas para o Rotary Clube de São Paulo para este ano. Está aí também o governador Ivo Nascimento. Obrigado, governador Ivo Nascimento. Então, a partir de agora, vamos aproveitar e abrir os nossos microfones, já que temos um tempo suficiente aí para o nosso companheirismo. Eu já peço, então, para que o nosso jornalista veterano Sérgio de Castro, é uma pauta, Sérgio, que não foi planejada, eu não tinha falado nem com você, nem com os demais companheiros, apenas com o governador Nahitikani, sobre a nossa pauta de perspectivas para 2023. E você, como uma enciclopédia viva do rotarismo nacional e mundial, com certeza pode nos brindar com algumas palavras a respeito da sua visão sobre perspectivas para o Rotary no Brasil e, se você quiser, também no mundo. Você pode abrir o microfone, Sérgio de Castro. É um prazer ouvi-lo. Uma boa tarde a todos. Estão me ouvindo agora? Está ótimo. Ah, então, o presidente Roberto Souza, apresenta os companheiros. Bom, é uma responsabilidade, desde logo, você otorgar para mim essa fala nesse momento. Mas eu tenho muito prazer, sim, em sugerir muito modestamente e abordar esse tema dessa nossa perspectiva, do nosso ideal de serviço. Obrigado. Três minutos, Sérgio. Pois não. Eu serei rápido. O que é mais importante, sem dúvida, são dois acontecimentos que sucessivamente vão acontecer neste ano e também em 2024, claro, que é o centenário do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Um parênteses, ainda hoje, está sendo divulgado o samba, né? O tema que a Escola de Samba do Portela, por sugestão do diretor Pretone, José Alfredo Pretone, ouviu por bem alguns meses atrás, sugerir que a Escola de Samba fizesse, por intermédio de um companheiro, o Paulo Sérgio, o meu charado, o Rotary Clube do Rio de Janeiro, sugerisse à Escola de Samba do Portela que fizesse o samba. O samba ainda está sob sigilo, está nos últimos dias, na última edição, para ser divulgado e para ser mostrado, né? Com as características dessa música tipicamente carioca, ficou uma obra de arte de cinco minutos que, brevemente, o Rotary Clube do Rio de Janeiro vai oferecer para todos. É muito importante esse tema musical para consolidar ainda mais o centenário do Rio de Janeiro. E do Rotary Clube de São Paulo, claro, né? Você e o presidente Irineu de Mula estão preparando, já na próxima semana haverá de ter uma reunião preparatória visando o centenário do Rotary Clube de São Paulo, que será também um mar do rotarismo brasileiro. Não há clube na América Latina, prezados amigos, que tenha feito para o Rotary como o Rotary Clube de São Paulo, sem descuido, modestamente, sem exagero. O Rotary Clube de São Paulo realizou obras primordiais. Foi um clube que semeou iniciativas vitoriosas, como o Lar Escola Rotary, em 1947, que é o pai, a mãe e a avó de tudo aquilo que todo o rotarismo brasileiro faz em prol da juventude. E também, no campo internacional, a nossa presidente Jebert Jones, que estará conosco a partir do dia 20 de fevereiro do Rio de Janeiro, para dar ainda mais alegria e mais prestígio ao rotarismo brasileiro. Existe também uma grande, para terminar, apresado ao presidente Roberto Souza, uma grande preocupação com o rotarismo brasileiro, que há muito tempo não consegue proporcionar e mostrar para o mundo o seu verdadeiro potencial, que é a eleição de um presidente brasileiro. O Colégio Brasileiro de Governadores ouve por bem agora fazer um trabalho internacional para mostrar e para reivindicar esse direito que nós temos para termos brevemente um presidente brasileiro que, não obstante os esforços, a capacidade que nós tivemos com os candidatos anteriores que se apresentaram, não tivemos esse êxito. Essa é uma meta importante do rotarismo brasileiro para o futuro, eleger um futuro e um novo presidente brasileiro para o rotarismo mundial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio de Castro. Parabéns. Presidente Roberto. Parabéns pela sua perfeita análise das perspectivas, atualizando com as informações de uma forma brilhante. Parabéns, Sérgio de Castro. Ok, Lívio. Presidente, já que o Sérgio lançou a bola, eu vou tentar fazer o gol. E vou contar só para vocês que estão aqui, e bem baixinho para o Irineu. José, Gustavo e eu já escrevemos a letra do samba do centenário. Estamos finalizando agora a música. Assim que tiver o primeiro demo, nós vamos fazer essa apresentação para um grupo mais reduzido, para as críticas necessárias. Mas a gente já avançou nisso, inspirado no que o Sérgio já anteriormente tinha falado, o Rio. E como eu tenho um grupo de samba, o Gustavo também, a gente acabou nos reunindo e escrevendo e fazendo. Então, aguardem sorrindo. Os próximos dias a gente finaliza isso. Maravilha. Parabéns, parabéns, Lívio. Eu conheço o seu talento em várias áreas, mas não conhecia o seu talento também para o samba. Então, nós teremos um samba-enredo lá para os 100 anos do Rio de Janeiro e outro samba-enredo para os 100 anos do Rotary Club de São Paulo, né? Nós não estamos chamando de samba-enredo, estamos chamando de um samba, né? Porque São Paulo tem uma outra conotação, né? No Rio, o samba-enredo cai bem, né? É verdade. Bom, ok, presidente Irineu de Moura. Irineu. Abra seu microfone, por favor. Boa tarde a todos. Bom, sempre temos boas notícias e, por incrível que pareça, a gente já nem se surpreende. Nós sempre estamos à frente de muita coisa. O Rotary Club de São Paulo já foi bem explicitado pelo companheiro Sérgio, agora complementado com o do Lívio e mais o que vínhamos acompanhando das outras palavras com uma extensão de detalhes muito grande pelo Sérgio, tanto histórica como projetando para o futuro. E eu acho que criamos, porque nós estamos integrados ao processo todo de trabalhar num futuro muito próximo um nome de Rotariano do Brasil, não precisa ser necessariamente um Rotariano brasileiro, mas um Rotariano do Brasil para ser inserido no contexto internacional, como já foi explicitar também pelo Sérgio, e eu acho que esse vai ser outro dos grandes desafios que temos. Temos também coisas assim mais curiosas, como samba e tudo mais, mas nós vamos ter a reunião agora, dia 18, da Comissão do Centenário, onde estaremos fazendo uma montagem, ultimando pelo menos os nossos principais e maiores objetivos a ser alcançados. E depois reabrir isso e dividir em etapas e fases e pessoas que vão se responsabilizar por cada uma das coisas que viemos a decidir. Continuamos trabalhando e o tempo corre, precisamos correr mesmo também, porque daqui a pouco já estamos no ano nosso, e agora nós temos que participar um pouco das do Rio, eu estou combinando com o Roberto, como é que nós podemos estar na equipe que vai para o Rio de Janeiro, a equipe do Rotarico Clube de São Paulo. eu, impossibilitado, e acho que o Roberto também, de estar lá o tempo todo. Então, a nossa ideia é de, evidentemente, estarmos lá nos índices, nos itens principais do evento do Rio de Janeiro. E isso nós vamos todos ficar acertados no dia 18 próximo. Mas olha, você vê quantas coisas que se tem para fazer, e tem a Anansi nos ajudando muito também na nomeação das coisas e direcionamento e redigindo. Muito bom. Muito obrigado e vamos em frente. Ah, eu quero dar um pitaco, já que eu fui mencionada, e lançar aí um desafio para o Lívio, viu, Lívio? Esses dias eu assisti um show sertanejo, sertanejo com orquestra sinfônica. Porque não um samba com orquestra sinfônica para a nossa noite de gala, olha só. E vamos chamar o João Carlos Martins. Já pensou que bacana misturar isso tudo? Vamos pegar a orquestra jovem, o João Carlos Martins. Nossa, vai ficar lindo. Então, prepare isso daí, já pensando, com acompanhamento de uma orquestra sinfônica, vai ficar maravilhoso, hein? Põe já na pauta aí, Anansi, para a gente pôr na discussão da reunião. Ah, já vou adotar aqui. Anansi, a reunião de dia 18 vai ter esse assunto que não estava por exemplo na minha cabeça, na ordenação, mas é muito importante. Pois é, já pensou que legal. Já tinha aquele negócio de meninos do Morumbi, olha só, olha que misturada legal. Fica bem com a cara de São Paulo, hein? Samba com orquestra sinfônica, fantástico. Vai ficar show isso daí, se a gente conseguir. É, maravilhosa. Está chegando aí o Paulo Chedi. Vamos conseguir, Anansi. Vamos conseguir. Paulo Chedi, Diabete Torres. Tudo bem, Bete? Você já está se recuperando? Pode abrir seu microfone, Bete. O Paulo Chedi também está aí, já conectado. Obrigado pela presença. E essa semana, eu não sei se todos acompanharam, houve um pronunciamento do presidente de RI, que toma posse agora junto com o companheiro Irineu de Mula, o presidente Gordon. E ele já lançou o slogan da gestão 2023-2024, que é Crie esperança no mundo. Muito interessante esse tema, né? Ele fez uma longa explanação, eu acompanhei, uma explanação de mais de 20 minutos, né? Que hoje em dia é uma longa metragem, né? Hoje você tem que ser bem objetivo, mas enfim. Aí fiquei esperando, chegou lá no final, ele lançou o slogan Crie esperança no mundo. e vamos pensar, né? De que forma podemos contribuir com a esperança. O brasileiro tem essa característica, né? Ele tem esperança, a esperança não morre, é um povo alegre, apesar de todos os problemas que enfrenta, apesar de tantos boletos para pagar, é um povo alegre. E é claro que aqui no Rota de Clube, assim como em outras instituições muito parecidas ou muito próximas, né? Como a maçonaria, por exemplo, nós não discutimos política partidária, né? De forma alguma. Não discutimos aqui torcida de futebol, política partidária, religião. Mas é óbvio que nós não podemos e não devemos ficar alienados ao que está acontecendo no mundo e no Brasil também, né? Então, o que eu posso dizer baseado na minha experiência profissional de jornalista é que nós devemos checar todas as informações que chegam pelos grupos de WhatsApp, pelas mídias sociais, checar se são verdadeiras. Até recentemente, uma forma de checar seria por meio da grande imprensa. Se está só num grupo de WhatsApp e não está na grande imprensa, é porque é fake. Só que hoje o mundo está mudando e numa velocidade muito rápida. Tem muita coisa que a grande imprensa, eu posso dizer isso com conhecimento e o Sérgio de Castro pode me ajudar a complementar, tem muita coisa que a grande imprensa não dá. E onde é que você vai saber, então, da verdade do que está acontecendo? Esse é o grande desafio. O que você acha, Sérgio? Sem dúvida. você falou sobre um aspecto que eu tenho acompanhado e estou muito decepcionado, de uma certa maneira, com certos setores da nossa profissão. Embora eu esteja na minha atividade profissional, já um pouco distante dessa labuta diária, lamento, lamento essa falta de informação verdadeira, verdadeira talvez seja um pouco forte, aquela que é realmente autêntica, aquela que realmente espelha o que está acontecendo na sociedade. Eu acho que vivemos esse momento, não, eu acho esse achismo, com certeza vivemos um momento muito desagradável, para dizer só uma palavra mais amena, em relação à comunicação. Dica-se de passagem, infelizmente, pelo menos, que isso é não só em nosso país, Roberto, isso está acontecendo no mundo inteiro, muita confusão, o entrocamento dessas notícias, precisamos pedir a Deus, pedir a Deus e a ética e a moral para que volte novamente a prevalecer na comunicação. Desculpe se eu exagerei. Então, é isso, concordo, eu não sei se os companheiros também concordam, mas, realmente, é preciso estar atento aos movimentos, às notícias, o que é verdade, o que não é verdade, onde buscarmos as verdades, e um outro aspecto que também parece ser um aspecto que acontece em vários países, é a tentativa da busca ou de uma grande parte da população ou de algumas lideranças, a busca por um salvador da pátria, que todos já vimos a história dos outros países, do próprio Brasil, que a busca por um salvador da pátria não é a solução. E, vez por outra, aparece alguém que se apresenta como salvador da pátria, o que é um grande risco para todos, a própria história mostra isso, e é com prazer que eu já observo a presença do nosso governador na rede Chicane, eu não sei se o governador acompanhou logo do comecinho da minha fala sobre o que nós estamos vivendo, nós não falamos de política partidária, não falamos de clube de futebol, não falamos de religião, mas não podemos ficar alienados ao que está acontecendo e a nossa missão como pessoas, como votarianos principalmente, é a busca da verdade e na busca da verdade a busca da verdade é o grande desafio hoje que nós enfrentamos, até por causa da mudança na forma de selecionar e transmitir as informações por parte da grande imprensa. Mas eu aproveito e já dou as boas-vindas ao governador na rede Chicane e peço para que ele aproveitando com a sua grande experiência, seu grande talento na comunicação também nos fale a respeito da sua visão sobre as perspectivas para 2023 no Rotary em geral e especificamente no Rotary Clube de São Paulo. pode ser governador na rede Chicane em cinco minutos? Claro. Obrigado presidente José Roberto Sousa. Boa tarde a todos os companheiros. Estou vendo na tela o nosso querido José Ernesto Bittencourt Rodrigues. Seja bem-vindo José Ernesto. Bem... Governador Evo Nascimento também está ali? Está. 2023 acho que é um ano histórico para o Rotary no Brasil. Porque dentro de poucas semanas agora no mês no mês de fevereiro vamos ter o centenário do Rotary Clube do Rio de Janeiro que foi afiliado do Rotary Clube de Montevideo e depois de criado o Rotary do Rio de Janeiro ele criou foi o nosso padrinho e foi quando iniciou as atividades o Rotary Clube de São Paulo em 2024. Então neste ano nós temos esse grande evento da celebração do Rotary no Brasil pelo Rotary Clube do Rio de Janeiro e em fevereiro do nosso clube o Rotary Clube de São Paulo. Então acho que são duas celebrações importantíssimas acho que nós temos uma oportunidade desculpe ímpar no nosso Rotary Clube de São Paulo de crescermos muito neste ano para tentarmos atingir um número de companheiros de cem rotarianos. Nós devemos estar hoje por volta de sessenta então acredito que com o trabalho de todos nós e eu tenho uma relação de três páginas de pessoas com as quais eu estarei fazendo contato nas próximas semanas para convidá-los alguns a voltar a retornar ao nosso convívio companheiros de muito valor que saíram do clube por uma variedade de motivos um deles o Ricardo Monegalha cujo pai faleceu precocemente num acidente de carro e era um grande rotariano e o filho dele seguiu o seu legado mas por alguma razão ele no meio do caminho precisou sair e acredito que ele retornará e como ele muitos outros então acho que essa deve ser uma das nossas prioridades neste ano de 2023 crescermos o nosso clube com companheiros de valor e de qualidade e que tenham o espírito rotário o espírito de servir em termos globais neste ano estamos tendo a presidente Jennifer Jones ela está bastante atuante visitando o mundo inteiro como todos os presidentes de rota international fazem e ela estará no Rio para a celebração do centenário e do Rio ela virá para São Paulo onde ela estará dois dias então aqueles que vai ter um jantar se não me engano do dia primeiro de março por adesão com a presença da presidente mundial Jennifer Jones e todos nós podemos participar o governador Paulo Fonseca está organizando a programação da presidente Jennifer Jones e no dia primeiro então deve haver esse jantar que é uma oportunidade ímpar para conhecermos de perto e ao vivo a presidente do Rotary Internacional que é canadense e na programação deverá constar também uma visita à Fundação de Rotarianos de São Paulo provavelmente ela irá com a sua comitiva na Granja Viana em Cotia para conhecer as nossas cinco mantidas o colégio a faculdade o centro de educação para surdos o centro profissionalizante Rio Branco e o ensino à distância por outro lado o presidente eleito do Rotary International para 2023 2024 o companheiro Gordon McNally que esteve recentemente em setembro no Instituto Rotary aqui em São Paulo no Hotel Transamérica e nessa oportunidade a Yara e eu tivemos o privilégio de sermos os Eides dele e da sua esposa Heather um casal maravilhoso muito competente uma belíssima história rotária e tenho plena convicção de que ele será um grande presidente da nossa organização então ele esteve em São Paulo em setembro o último e nós precisamos presidente José Roberto e presidente Irineu de Mula reenviarmos o convite para ele para participar da celebração do nosso centenário nós tínhamos entregue a ele uma carta quando ele esteve aqui entreguei em mãos ele disse que ia passar para a secretária dele para tentar colocar na agenda mas é na primeira quinzena de fevereiro quando deve ser na segunda quinzena então é importante nós definirmos a programação do nosso centenário e qual a data ideal para convidá-lo para estar conosco então nos próximos dias se possível seria importante nós enviarmos para ele essa nova carta convite com a correção da data então eu vejo belas perspectivas vocês todos tomaram conhecimento ontem do novo lema do Rotary para o ano 2023-24 um lema muito gostoso muito profundo de esperança então acredito que teremos boas atividades otárias neste e no próximo ano presidente José Roberto maravilha muito obrigado parabéns pela notícia que até então era uma expectativa né da presença da presidente de RI Jennifer Jones em São Paulo o que confirmando com a presença da presidente Jennifer Jones em 2023 em São Paulo e em seguida no ano seguinte da presença do presidente Gordon a cidade de São Paulo o Rotary Club de São Paulo entraria para a história como a cidade ou o clube que recebeu dois presidentes de RI seguidamente um ano após o outro perfeitamente Nahid desculpe se eu não percebi você a tua interlocução mas essa visita já está com as datas determinadas será antes do Rio ou depois do evento do Rio depois do evento do Rio dia 1º e 2º de março 1 e 2º de março isso porque o evento do Rio vai até dia 1º vai ter um almoço no dia 1º sim mas a celebração oficial vai ser até o dia 28 tá dia 1º e 2º de março ela estará em São Paulo então é um serviço que está aqui com ela do nosso governador Paulo Fonseca ótimas ótimas notícias nós temos aí aproximadamente 15 minutos para trocarmos ideias e os microfones estão abertos é só levantar a mão virtual ou a mão presencial assim ou o Sérgio que está falando nós já temos uma lista do pessoal no nosso clube que vai para o Rio Roberto não creio que seria seriam iniciativas individuais até em função de horários e de opções de dias né o Sérgio está falando está sem som o Sérgio Olá Sérgio abra seu microfone por favor pronto agora está bem né ok desculpa embora eu já tenha falado os 13 minutos que me foi concedido no início mas eu percebi que o governador na Ritkand não participou naqueles primeiros momentos com a minha a minha apresentação e também do nosso livro de Osa a respeito inclusive do 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 Samba né que ele está já previamente escrevendo a letra mas apenas uma complementação que você falou sobre verdade né sobre a questão do jornalismo então eu lembrei do de Sócrates né quando Sócrates falou para o seu seu pupilo Platão que você Platão é meu amigo mas a verdade é ainda mais amiga o que nós estamos percebendo é que mais do que nunca a verdade está prevalecendo no Rota em todos os sentidos e a verdade maior que do rotarismo brasileiro volto a repetir porque o na Ritkand não estava é a questão da nossa reivindicação para elegermos um presidente brasileiro o mais breve possível isso é bastante é o mais importante para o rotarismo brasileiro e que eu também estarei lá no Rio de Janeiro até o dia 2 de março portanto chicano e pela primeira vez talvez eu não possa fazer a reportagem da sempre meritória e grandiosa visita que o presidente do Rota Internacional fará a fundação de rotarianos de São Paulo mas de lá de longe eu estarei acompanhando isso muito obrigado ótimo então Lívio você viu que o Sérgio já é um dos que irão participar lá no Rio de Janeiro do Centenário é a Carla já deu um toque eu irei eu não sei se complementando parece que você já também confirmou que irá Tânia Tânia irá também a Tânia o o o Arruda irá comigo e eu e a o Arruda eu tenho porque nós temos a inscrição deles juntos na minha sala ótimo temos aí pelo menos uma meia dúzia de companheiros do nosso clube que irão nessa celebração importantíssima eu estou me organizando eu defino a data esse fim de semana ótimo bem há muitos nomes mais que com certeza devem estar se programando para ir inclusive numa época que também um pouco apertada do ponto de vista profissional para alguns mais do que para outros mas eu acho certamente que a delegação principalmente para os contadores tem que ser grande o contador é maluco agora falando sozinho então e o auditor também mas na verdade eu por exemplo particularmente acho que vou ter que dispensar aqueles programas que são relativamente de turismo vamos dizer eu não não vou ao Corcovado não vou ao Escola de Samba mas vou naqueles principais eventos acho que é no dia 27 28 com certeza estarei lá e eu acho que outros como nós acho que eu tenho conversado também com o Roberto como faríamos o nosso programa lá porque eu queria acompanhá-lo mas como aprendiz de feiticeiro aqui porque ele está representando São Paulo mas eu vou aprender muito para poder cumprir pelo menos razoavelmente a nossa função em seguida que seria o nosso centenário mas eu acho que dia 18 se não for assim é um bom ponto além desse que você levantou excelente ponto da música da parte musical talvez trabalharmos um pouco o que poderíamos chamar entre aspas de a delegação de São Paulo e de São Paulo considerando que seria do Rotary Club de São Paulo pode ser de todo o estado de São Paulo acho que a gente pode iniciar uma lista também no grupo para saber pedir confirmações isso ajuda bastante boa ideia Nancy fazemos isso se vão controlando aí que aí já está perto já também temos aí o que mês e pouquinho 40 dias aí já causa até engajamento o tempo urge eu acho que pode até ter o caso de que se deixar muito para frente alguns desses eventos possam estar com os grupos já completos não ter mais espaço em algum lugar alguma coisa do tipo mas vamos vamos ver eu acho que dia 18 vai ser fundamental para nós formalizarmos alguma coisa desse tipo no dia 18 vamos ter um dia assim puxado com posses bife novo vai ser um dia bem interessante um dia bem paulista temos coisa para fazer não nos assusta vamos em frente não é não é você é mais característico só falta uma feijoada no almoço vai sair quarta-feira é porque não é de sábado se fosse sábado era uma feijoada é fechar com tudo mas é isso aí gente muito bem o microfone os microfones podem ficar abertos vou pedir lá para a Isabela abrir os microfones aqui pela plataforma nossa dá para abrir acho que todos ao mesmo tempo e à medida que quiserem se pronunciar fique à vontade porque estamos numa reunião de companheirismo às vezes eu fecho meu aqui porque aqui do lado do prédio do edifício Rotary tem obras então o sinal ensurdecedor das máquinas acaba às vezes atrapalhando mas é o progresso eu queria pedir está desligado o microfone governador eu queria pedir desculpas por ter entrado atrasado na reunião estava com dificuldade para ingressar no Zoom eu precisei recorrer a um técnico de informática para me ajudar a conseguir ingressar por isso ingressei com alguns minutos de atraso mas tive o prazer de ouvir as considerações do presidente José Roberto que foram muito boas muito obrigado muito obrigado sempre governador na rede chicane é bem-vindo com a sua sabedoria rotariana e sabedoria profissional nós estamos então aí com mais dez minutinhos para as observações em torno dos temas que foram abordados e também novos temas fique à vontade companheiros e companheiras para falar e ser ouvido olha Bete Torres pode falar prezada Bete Olá cumprimento a todos o presidente evidente que em primeiro lugar e todos os demais companheiros mas eu gostaria de comentar o que até já coloquei no site dos companheiros associados o seguinte o que nós temos que ter em mente num momento e preservar como você disse muito adequadamente sem partidarismo ser evidente a democracia e eu aprendi quando eu participei de instrução rotária quando eu me tornei rotariana que o Rotary não floresce em lugares em países onde não haja democracia porque nós temos sempre o estímulo da iniciativa de novos projetos em benefício da sociedade não importa se de direita de esquerda de centro todos são todos os associados são merecedores da nossa confiança no sentido da unanimidade de acolhimento por quê? porque todos terão ideias que devem ser aproveitadas para os nossos projetos e o Rotary continuar vivo e florescendo ele precisa de ter liberdade de para poder realizar esse projeto em benefício da sociedade e consequentemente da paz mundial esse é o objetivo principal e é só se obter isso tudo com o regime da democracia tem que haver democracia agora é isso que eu aprendi e eu acho que devemos enaltecer qualquer coisa que se faça em prol da democracia que é fundamental não importa o lado esquerda direita sempre a democracia é fundamental porque permite que a gente fale que a gente exponha ideias que sejam compartilhadas ou não você pode não pensar exatamente mas você respeita o adversário e nesse caso não é adversário é companheiro em Rótari o companheiro em Rótari não pode ter partidarismo ele tem pró isso aí acho que é a coisa mais importante a democracia em Rótari floresce em qualquer região do mundo vejam que em países onde há ditaduras ou regimes totalitários não há Rótari é isso é verdade falou muito bem falou muito bem companheira falou muito bem companheira Beth e o que observamos é algo interessante é que tanto a extrema direita como a extrema esquerda se apropriam do termo democracia não é apropriar propriamente eles fazem parte porque quando há democracia tem que haver pluralidade nós temos que ter esquerda direita e centro isso faz parte quando só tem um partido um só aí não é democracia aí é ditadura não é o que queremos queremos todos nós temos que acolher a todos todos os lados porque nós somos rotarianos as ideias da direita as ideias da esquerda as que forem boas e bem para todos e se for a verdade nós aceitamos é verdade muito bem é verdade não esquecendo a prova quádrupla que serve para tudo exatamente tudo isso e tudo isso que eu li também muito ultimamente no manual de procedimento no manual de procedimento a palavra que falam sempre é essa democracia para que haja o florescimento de dentro não importa de que lado e que seja em plano da sociedade evidente só para lembrar só para lembrar vocês que quando eu fui deputado eu instalei nas 90 salas de todos os gabinetes dos deputados estaduais o nosso o nosso quadro da prova quádrupla e tinha deputado de todas as vertentes políticas e todos aceitaram então isso é uma verdade absoluta no sentido da promoção do Rotary sobre a visão do servir evidente sim muito boa ideia olha Lívio Lívio você me ouve eu estava pensando e dei graças a Deus de você não ter sido se candidatado ultimamente e ter sido eleito acho isso fundamental ter presidente da nova paulista isso daí é um local de todos você não tendo sido eleito você é um representante de todos os lados não se esqueça disso e isso daí é a coisa mais importante que eu acho você ter esse e não lá na nova paulista a visão da comunidade como um todo não importa o lado são todos brasileiros nós temos que apoiar todos os bons brasileiros que não atacam a democracia é isso que eu vejo perfeito maravilha eu gostaria de aproveitar também para dizer que hoje pela manhã convite do gabinete do prefeito Ricardo Nunes o convite foi para a presidente Carla que estava lá o e-mail dela ela não poderia ir me comunicou eu fui lá num evento da inauguração de uma unidade de ambulatório especialmente para atendimento ao público LGBTQI+, foi aqui no Bom Retiro até no grupo das sociedades eu coloquei barra funda mas não é no Bom Retiro praticamente tudo junto ali mas foi na rua Alvorada lá no Bom Retiro e lá eu até postei a foto aí já me apresentei presença nossa do Roteiro Clube de São Paulo ao prefeito Ricardo Nunes ao subprefeito da Sé o nosso considerado coronel Salles e também ao secretário da Saúde do município que estava lá foi uma cerimônia muito interessante com vereadores alguns deputados deputadas falando sobre esse serviço específico para esse público que já é atendido em 23 unidades ambulatoriais específicas para o público LGBTQI+. Então está registrado aí fizemos essa presença porque a área da saúde é uma das áreas defendidas também pelo Rota Internacional e pelo Rota de Clube de São Paulo. Parabéns presidente José Roberto isso daí é mais uma ação e uma atitude de inclusão que nós jamais pensaríamos em tempos passados hoje os tempos atuais isso é inclusão isso daí é muito válido é os objetivos de Rota a inclusão e se encaixa na nova sigla ESG né que é o social o ambiental e o corpo a governança né também tudo isso que está no guarda-chuva que envolve não só a inclusão e a diversidade mas também a igualdade que agora já tem uma outra vertente também muito importante que é a equidade que a igualdade é acesso igual para todos e a equidade é considerar que nem todos tem as mesmas condições para ter o mesmo acesso então é isso que a cada época vai sendo aperfeiçoado em nome da democracia né Beth democracia e a paz mundial nós queremos a paz e não a guerra nós somos em prol do entendimento e acolhimento acima de tudo né já teve um programa já teve um programa lá na TV com esse título aí queremos a paz não a guerra era na Tupi com essa sopa de letrinhas eu me permito informar do horário presidente já 13h42 é nos empolgamos no companheirismo aí avançamos um pouquinho bom te ver bom te ver Oi Beth querido está melhor está bem eu estou me recuperando vou ficar ótima se Deus quiser estou me recuperando estou me recuperando e você faz muito bem esse trabalho parabéns viu aprendi com a melhor aprendi com a melhor você é ótimo viu obrigada querida então vamos lá se me permitem vamos dar continuidade podemos presidente eu vou pedir então para que a diretora obrigado diretora Nancy por lembrar do horário eu peço para que você nomeie então e agradeça a presença de todos é temos como visitantes do dia né nem tão visitante assim nosso futuro companheiro né José Bittencourt José Ernesto Bittencourt o Adriano Chagas do Clube Rótere da Boanda Serra Pirajussara nosso clube teve a presença nosso público de quase duas dezenas de presentes de pessoas agradecemos a presença de todos né e com a palavra o nosso presidente Roberto Souza obrigado muito obrigado diretor Nancy eu convoco convocar né meio forte mas eu convido a todos para a próxima reunião que será na quarta-feira dia 18 que nós temos nós teremos aí uma reunião histórica né com os cinco novos sócios na admissão dos cinco novos sócios passaremos então de 60 para 65 associados associadas atuantes o que é muito importante teremos a palestra sobre o clube satélite do do governador Augusto César teremos um buffet estreando no sistema self-service vai ser uma tarde fantástica e logo em seguida presencial 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 viu Roberto a comunicação do nosso grupo reforçar que é presencial bem lembrado ao vivo e em cores né e logo depois da reunião nós teremos a nossa reunião especial do centenário que será presidida pelo companheiro Irineu de Mula muito bem agradeço reforço uma vez mais a presença de todos e presidente pois não Sérgio pois não Sérgio presidente desculpe eu posso apenas para finalizar desculpe interromper mas eu acho oportuno uma nota antiga e uma nota dos nossos dias eu queria saudar o nosso companheiro Bittencourt e dizer para ele que eu fui o o jornalista que imprimiu confeccionou e redigiu a carta mensal do avô dele o Ernesto Rodrigues é do Rotary ele era do Rotary ele era do Rotary de Sorocaba não é então o seu avô eu tive eu já conheci ele nos anos 60 e a carta mensal dele era feita na gráfica San Girardi na rua Bom Pastor 24,72 isso está perfeitamente claro e muito certo inclusive esse número dessa rua e também dizer pedir ao nosso presidente que se preocupasse com uma reunião que nós vamos ter no dia 18 à noite no Rotary Club de São Paulo Alto da Lapa quando com o governador nós vamos reunir lá cinco clubes para falarmos e divulgarmos ainda a tempo o centenário do Rotary Club do Rio de Janeiro isso vai acontecer na próxima quarta-feira no dia 18 à noite logo após as nossas reuniões ao meio-dia e depois do centenário muito obrigado contando com o apoio de todos muito bem e parabéns por essas informações pela sua memória prodigiosa eu já confirmo minha presença dia 18 lá nesta reunião vamos agora saudar novamente a bandeira nacional e vamos declarando encerrada a 22ª reunião ordinária sobre o tema Imagine Rotary saudando a nossa bandeira e já percutindo o sino da forma convencional muito obrigado está encerrada oficialmente a nossa 22ª reunião do Rotary Club de São Paulo desejo um ótimo dia uma ótima semana a todos convocando tchau Jair tchau 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 tchau